A Minha Mulherzinha A Minha Mulherzinha Assim nervosa Pediu-me a soluçar Devagarinho Lulu Acende a luz, miju Acende Cresso Cruz Acende a luz, Lulu Não quero este brinquedo Que escuridão, Jesus Lulu Eu tenho medo Acende a luz Ao fim de nove meses Deus me dava O bem de ser papá E um bebezinho Mas ai que novidade Me aguardava O meu pimpolho aos céus Era negrinho Chorei, gritei, mas vi Que era só minha A culpa do desastre Acontecido, pois lembro Que a Minha Mulherzinha Me havia fortemente prevenido Lulu Acende a luz, miju Acende Cresso Cruz Acende a luz, Lulu Não quero este brinquedo Que escuridão, Jesus Lulu Eu tenho medo Acende a luz Música Fats Lulô, acende a luz, biju Acende, credo, cruz Acende a luz, Lulô Não quero esse brinquedo Que escuridão, Jesus Lulô, eu tenho medo Acende a luz